O depoimento devastador do hacker na CPMI do golpe Por ordem do presidente Bolsonaro O plano de Bolsonaro para fraudar as urnas Ele me disse que eu estaria salvando o Brasil A promessa de indulto Inclusive a ideia ali era que eu receberia o indulto do presidente O envolvimento dos militares Não sobrou pedra sob pedra Veja com Heloísa Vilela e Leandro de Mori E posso dizer que o senhor é um criminoso quanto mais Esperado o encontro entre Sérgio Moro e o hacker da Vaza Jato Deputados defendem a prisão do ex-presidente Bolsonaro E clima esquenta na comissão Para mim já está pronta a prisão do senhor Jair Bolsonaro A festa de Selma agora é na cadeia Polícia Federal prende golpistas que chamavam para atos golpistas nas redes sociais Veja com Guga Noblar O ICL Notícias 2ª edição está no ar Boa noite, hoje é quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023 Dia bombástico na política brasileira Sim, por causa do depoimento na CPMI do hacker Walter Delgatti Que coloca o ex-presidente Jair Bolsonaro no centro do golpe E aqui no ICL Notícias 2ª edição você acompanha todas as análises e também informações Bom, você nos acompanha pelos canais de Eduardo Moreira e também do Instituto Conhecimento Liberta E também pelo canal Com o Brasil, que é uma rede de televisão pública e comunitária Disponível em algumas operadoras de TV por assinatura Muito boa noite, Chico Pinheiro Boa noite Dia quente Dia é bom Noite será maravilhosa para quem está ligado aí no ICL, esse 17 de agosto promete Pois é, boa noite César Boa noite Robes, boa noite Chico Pinheiro, boa noite para a nossa audiência Vamos que vamos que hoje está demais Nossa, é um olho na tela, outro no Twitter, outro nos amigos e outro no WhatsApp Quer dizer, multitelas o dia hoje, né? Cada dia mais, né? Como já disseram, já dissemos também várias vezes, né? Nesta profissão, no Brasil que nós estamos vivendo, de tédio ninguém vai morrer Isso aí Não vai, não vai dar para nem dormir, viu? É isso aí Boa noite a você que nos acompanha em Londrina, Fortaleza, Rio Claro, João Pessoa, Jabuti Cabal, Rio das Flores, Novo Hambúrguer Hambúrguer não Hambúrguer não Novo Hambúrguer Oxisburguer Estou com fome Coqueiros e também em Piedade E também em Barbalha, no Ceará Barbalha é na região de Chico Sá, né? No Cariri Barbalha, 177 anos Você é barbalhense, ligado no ICL e está de parabéns Viva a Barbalha! Isso aí, eu já peço para a nossa audiência que nos acompanha pelo YouTube, dá aquele clássico like e também ativar o sininho para receber a programação do ICL Não esqueça que nós estamos em todas as plataformas digitais, então dá para assistir ao vivo, dá para compartilhar os cortes e dá para enviar para todo mundo o que você achou mais legal aqui do ICL Notícias 2ª edição, tá bom? E eu também convido você para participar do ICL porque assim, olha, hoje a gente está esperando um comentário seu sobre o depoimento do hacker Walter Delgatti na CPMI do golpe Nosso WhatsApp é 11-988-99-2893 Não esqueça de gravar o vídeo na horizontal, tá bom? Espero o seu vídeo Quero saber o que você achou desse dia, ó, quente, quentíssimo, quente, quentíssimo, borbulhando, Chico Vamos falar aqui que está sendo montado um powerpoint, mas não é aquele powerpoint mentiroso Mequetrefe Mequetrefe, gostei, eu estava procurando o adjetivo, aquele powerpoint mequetrefe da turma dos filhos de Januário, né? Do Dallagnol, não, é um feito pela Polícia Federal, pela CPMI do golpe, essas coisas todas E nós vamos agora falar um pouquinho disso Porque o feitiço está virando contra o feiticeiro Ontem me chamou a atenção A fala do advogado César Bittencourt Que está defendendo o coronel Mauro Cid Incrível Antes de conversar com o seu cliente Ele já deu uma entrevista Colocando as pessoas no seu lugar Inclusive chamando a atenção Para quem está no centro dessa discussão Sem dizer o nome Hoje o advogado Fernando Fernandes O jurista que fala conosco pelas manhãs no ICL Notícias 1 Chamou a atenção para esse detalhe Olha, ontem o César Bittencourt disse o seguinte Na verdade, ele é um militar, ele, Mauro Cid Mas ele é um assessor Assessor cumpre ordens do chefe Assessor militar com muito mais razão O civil pode até se desviar Mas o militar tem, por formação, essa obediência hierárquica Então, alguém mandou Alguém determinou Ele é só o assessor Assessor faz o quê? Assessor cumpre ordens Ordens de quem? De quem vai entrando agora No foco, no centro Deste powerpoint fantástico Que está sendo mostrado pelas investigações Muito bem A extrema direita bolsonarista inventou A CPMI dos atos golpistas Foi coisa da direita Foi coisa dos bolsonaristas Para poder tentar incriminar o governo Que tinha acabado de assumir o presidente Lula O general Gonçalves Dias E todo mundo Naquela baderna Que os bolsonaristas fizeram Destruindo os palácios da Praça dos Três Poderes Então, criar a CPMI Só que o feitiço está virando contra o feiticeiro E eles estão provando do próprio veneno Quem ajuda a colocar Bolsonaro de novo No centro desse powerpoint É o hacker É o Delgatti O hacker Que foi chamado por Bolsonaro Foi levado a Bolsonaro Pela Carla Zambelli Aquela deputada que gosta de sair armada pelas ruas Foi chamado E daí foi enviado pelo menos cinco vezes Mandado por Bolsonaro Ao Ministério da Defesa A proposta é o seguinte Você tem que provar Que essas urnas eletrônicas São vulneráveis Você consegue fraudar essa urna Para efeito demonstração? Ora, se você conseguir depois A conversa devia ser essa Depois a gente prova Que o resultado dessas urnas Não é confiável Porque já imaginavam O risco tremendo De perder as eleições Caso a gente perca Dizia Pensava Bolsonaro A gente vai provar Que essas urnas Não merecem confiança E este senhor aqui Esteve A mando do Presidente da República Que prometeu, inclusive Segundo ele Indultá-lo Eu vou te dar um indulto Você não vai ficar preso Teve cinco vezes Com militares Do Do Ministério da Defesa Que prepararam Com base no que ele diz Um documento Para levar ao Tribunal Superior Eleitoral Agora ele conta tudo Ele conta E é um barata voa Como se diz em alguns lugares Um desespero total Bate nos deputados Fanáticos bolsonaristas A ponto Deputados e senadores A ponto da senadora Damares Fazer veladamente Uma ameaça a ele Primeiro disse O senhor Pode ficar preso O resto da sua vida O senhor pode não sair da cadeia Depois chegou a dizer É Talvez o senhor Não saia com vida Mais ou menos isso Disse a Damares Lembrando que a Damares Tem um tio Que era o líder maior Da igreja do evangélico Quadrangular E cujo avião Foi encontrado Foi encontrado Uma grande quantidade De Maconha processada 300 quilos E cujo filho Filho daquele Ex-deputado Tio da Damares Pastor da igreja Do evangélico Quadrangular Ele tem um filho Que foi Condenado E consegue Estar solto ainda Pelo assassinato De um sem terra Na região Em que ele vive Lá no norte do Brasil Ela Tem contato Demonstra Ter contato Com gente Que tem pistoleiros Ela demonstra Que tem contato Com gente Que tem pistoleiros Que trabalha com pistoleiros E ao sugerir Ao hacker Pode ser que você Não saia vivo Você não sobreviva Está fazendo ameaça Alguém hoje Na comissão Não viu exatamente Quem no meio Dessa confusão De fim de tarde Já ameaçou Chamar a senhora Damares A nossa madame Minhas falas Como é que é A senhora está fazendo Isso é uma ameaça Ou não é uma ameaça Quer dizer Todo esse circo Todo esse veneno Montado pela extrema direita Bolsonarista Por todos esses Completamente Fascinados por Bolsonaro Que estão No Congresso Nacional Está sendo provado Agora por eles próprios E mais uma vez Bolsonaro Vai ocupando O centro Desse powerpoint Que não é montado Por Dalanhol Mas é montado Por investigações Fortes Concretas Que tem como você gosta Materialidade Você pode pegar Não é E ele vai ocupando Novamente O centro Das atenções A pergunta que fica É a seguinte Todo mundo quer saber Quando é que o Bolsonaro Vai para a cadeia Eu estava agora mesmo Na vida paulista Uma pessoa que passava E que vê o ICL Falou O bozo vai em cana Foi expressão de um popular Eu falei Eu acho que vai Quando Aí eu me lembrei De Chico Sá Falou O tempo da justiça É um Pelo tempo da justiça Já poderia ser preso O tempo da política É outro Convém prendê-lo Agora Aí Chico Sá Completa Chico Sá Completa A questão não é Quando ele será preso É quando ele será solto Você não pode Agir E torcer Para Bolsonaro Ser preso agora E daqui a um Ou dois meses Conseguir Numa manobra jurídica Escapar Das grades Ele vai ser preso Na hora que tiver Comprovado Que não tiver mais saída E que a gente souber Que da cana Ele não sai Vai tomar caldo de cana E comer pastel Na cadeia É isso que espera O senhor Jair Bolsonaro Por este crime Agora Há dezenas de outros Sendo investigados E apurados Quando ele vai sair Eu não sei Quando ele vai Não demora Está chegando a hora Bolsonaro A caminho Do seu destino Vamos aguardar Vamos aguardar É isso aí Chico Pinheiro Olha só Eloísa Vilela Acompanhou o depoimento Inteiro Do hacker Walter Delgatti Tim-tim Por tim-tim E chega agora Para dividir com a gente Contar os detalhes Do que aconteceu Por aí A CPMI Terminou A 5 e 10 Em ponto É isso? Exatamente Terminou cedo Pessoas inscritas Para fazer perguntas Para o Delgatti Mas a oposição Foi ficando cada vez Mais irritada Porque ele decidiu Não responder A oposição Aos direitistas Porque eu acho Que ele calculou Não adianta Ficar respondendo A esse pessoal Porque eles distorcem Tudo Pelas perguntas Que eles fazem A gente já vê Eles distorcem A história inteira Na hora que estão Fazendo a pergunta É uma coisa Impressionante Agora Vou pegar um ponto Que o Chico Acabou de falar Que eu acho Importantíssimo Não adianta Dizer que Bolsonaro Está preso Não adianta O depoimento Foi fortíssimo Foi importantíssimo Mas a fala Do Delgatti Por conta própria Não prende ninguém Nem prova nada Agora Vai ser preciso Trazer as provas Para corroborar O que lhe disse E por isso Acho que foi Super importante A deputada Jandira Pegari Ter decidido Pedir As câmeras Do Alvorada Do Ministério Da Defesa Por quê? Agora é preciso Provar Que ele esteve No Ministério Da Defesa E depois Eu fiquei pensando Outra pessoa Que pode ser Muito útil Agora É Mauro Cid Mauro Cid Cujo advogado Já está jogando A culpa para cima Culpando o chefe Culpando quem mandou Dizendo que a disciplina Ele tem que seguir A disciplina Ele estava Na reunião Com o Bolsonaro E Delgate Segundo o depoimento Do Delgate Ele inclusive Diz que o Mauro Cid Não teve atuação Ativa Alguma Mas que ele Estava lá Então se ele Estava lá Ele pode testemunhar A respeito Dessa reunião Então está aí Algo importante Que ele pode Oferecer A Polícia Federal Em troca De uma redução De pena E a gente sabe Mauro Cid Deve ter conhecimento De muito mais Então pode ser Que ele negocie Com a Polícia Federal Entregar alguns Desses segredos Algumas dessas Jóias De informação Para esclarecer Muitos casos Mas o depoimento Foi bombástico Foi bombástico Não é uma palavra Que a gente usa À toa Com facilidade Por que foi bombástico Porque foi uma informação Atrás da outra Não parava A gente ali atrás Na imprensa Sentada A gente olhava Um para o outro E assim Não é possível Que isso esteja acontecendo Porque foram muitas As revelações Um pedido De um presidente Para que um hacker Entre na história E tente fraudar As urnas Para mostrar Que o sistema É falho Imagine isso Serem depois Conduzidos Ao Ministério Da Defesa Para trabalhar Com os especialistas Do Ministério Da Defesa Para pegar O código Fonte Das urnas Eletrônicas E modificá-lo Para criar Um código Falso Não foi nem Modificado Porque ele não conseguiu Não tem como Entrar no código Fonte Das nossas urnas Eletrônicas Elas não estão Online Como ele disse Então o máximo Que eles conseguiram Fazer Bolar Foi trazer Uma urna Emprestada Da OAB Para que ele Criasse um código Fonte Dessa urna Falso Criado Pelo Delgat Para criar Uma cena Criar uma cena Para mostrar Para mostrar Que as urnas Eram falhas Então é uma história Realmente Escandalosa É isso aí Elô Bom Delgat disse Que Bolsonaro Pediu para ele Participar De uma fraude Estão mostrando Exemplo A população Que é possível Ela foi Ela foi Ela foi essa Ele me disse Que eu estaria Salvando O Brasil Que era A liberdade Do povo Em risco Que eu precisava Ajudar ele A garantir A lisura Das eleições Eloísa Vilela Conta para a gente Como era Esse plano Milabolante Onde e como Entra o ex-presidente Jair Bolsonaro Então O ex-presidente Entra da seguinte maneira Carla Zambelli Teria colocado O Delgat Em contato Com o presidente E o presidente Então Teria pedido A ele Para Mostrar Que as urnas Eram Frágeis Que elas não Funcionavam Que tinha defeito E Mandou ele Conversar Com o ministério Da defesa Contra até A vontade De algum assessor Que estava ali Com ele Ele falou Não Uma ordem minha Vai lá E vai para o ministério Da defesa E no ministério Da defesa Ele começou a conversar Com os especialistas Nessa área De 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 Mas Ele teve Uma outra reunião Com O Diz ele Com o Duda Lima Que era o marqueteiro Da campanha Do Bolsonaro Com a Zambelli O irmão da Zambelli O marido da Zambelli O advogado dele Onde o Duda teria dado Essa ideia De fazer Um evento No dia 7 de setembro No qual Ele teria Uma urna Que ele programou Para dizer Que programou De maneira Que você apertava Um número E mostrava Outro Para dizer Que isso podia acontecer Aí os bolsonaristas Pularam Em glória Em alegria Dizendo Tá vendo Tá vendo Pode fazer Pode fazer Aí o Delgado Explicou E acho que ele deu Uma explicação Muito simples Muito bem dada Ele disse Que a urna eletrônica O programa da urna eletrônica É como uma receita De bolo Se você faz A receita Do bolo Direitinho O bolo fica bom Mas na hora De fazer a receita Se você colocar um veneno Ele vira um bolo venenoso Acontece Que esse sistema Esse desenho Esse bolo Ele é todo feito Apresentado A todos os partidos políticos Ministério Da justiça É toda Uma gama enorme De pessoas Que participa De uma Uma Solenidade Onde essa urna É apresentada O código já tá pronto E é lacrada Acabou Ninguém mais mexe Pra mexer No código dela Novamente Você tem que quebrar O lacre E a Elisiane Gama Fez questão De deixar isso Muito claro E contou Que ela foi Representando o Senado Nessa cerimônia Pra não restar dúvida De que não tem como Você fazer isso No nosso sistema Então ela E o Delgatti Esclareceram muito bem Que era uma situação Asmada De marketing Pra criar Uma confusão E uma dúvida A respeito Da ONU Eletrônica Pois é E como disse a Elô Delgatti Disse no depoimento Que a ideia Era criar Um código fonte Falso Pra faldar As urnas E essa ideia Partiu do publicitário Duda Lima Em uma reunião Com membros De campanha De Bolsonaro A CPMI Quer agora Ouvir então O Duda E hoje Ele soltou Uma nota E disse Que nunca Participou De reuniões Com Carla Zambelli Ou com Delgatti Vamos dar uma olhadinha No que ele escreveu Olha só Se eu tiver Um sósia Preciso conhecer Nunca participei De reunião Com Carla Zambelli E esse rapaz Nem com Valdemar Encontrei com esse rapaz Na escada do partido Nem sabia Que ele era Quem ele era E nem Quem estava com ele Carla Zambelli Não estava E nem Valdemar Quando ele me disse Quem ele era Desconversei Pulei fora E segui Com as minhas Atividades Estou Indignado Disse Duda Lima Pois é Pois é E quem acreditar Nesse reino De mentiras Eu acho Gente Que agora Não tem mais Essa história De acreditar Ou não acreditar É provar Tem que ter Prova de chegada De saída Quem entrou aonde Que horas Tem que ter A careação Botar uma pessoa Com a outra Delgatti Disse hoje Que topa Qualquer A careação Com qualquer Pessoa Que ele citou Eu esqueci De falar O Valdemar Costa Neto Presidente do PL Também estaria Nessa reunião Para Onde foi tratado Esse plano De marketing Para fazer Essa cena Do dia 7 de setembro E desacreditar As urnas eletrônicas Então Ele disse Que faria A careação Com qualquer Uma dessas pessoas Agora Há de haver Registros Há de haver Testemunhas Há de haver Outras maneiras De provar Que não fiquem Apenas No depoimento Do Delgatti Claro Não se pode Fazer isso A gente não pode Brincar de Lava jato Novamente Não é A gente não sabe Se ele foi forçado A dar esse depoimento Tudo que ele disse É importante É Tudo tem que ser Provado agora Agora Walter Delgatti Disse também Que Bolsonaro Prometeu um indulto Caso fosse Descoberto Vamos dar uma olhadinha Recebeu Deles Algum tipo De garantia De proteção Sim Recebi Inclusive Inclusive A ideia ali Era que eu receberia Um indulto Do presidente Ele havia concedido Um indulto A um deputado Federal E como eu estava Com o processo Da spoofing Na época E com as cautelares Que me proibiam De sair da internet E trabalhar Eu Eu visava A esse Indulto E foi E foi Oferecido no dia Elô Então Bolsonaro Repetiria O indulto Que ele concedeu Ao deputado Daniel Silveira O ex-deputado Que depois Foi anulado Pelo STF Correto? É No tocante É isso aí No tocante É isso aí É o que ele disse Que ele disse Que ele teve Uma promessa De indulto Em troca De fazer Toda essa Trama Que foi Bolada Por mais De uma pessoa É um grupo De pessoas Envolvidas Nessa história Que isso é importante Também César Calejom E aí Como é que bateu Tudo isso No dia de hoje Aí pra você Conta Um mundo De revelações Mas na verdade Não posso te dizer Robs Que Surpreende Porque de alguma forma A gente já sabia Que esse tipo de coisa Tinha acontecido O próprio Delgatti Já fazia Alusões A esse tipo De coisa Agora Ele foi mais Incisivo Do que eu esperava Robs Eu não esperava Alguém Tão combativo A despeito De ele ter Ele gagueja Um pouquinho Mas ele se conduziu Muitíssimo bem Ele fez Um enfrentamento Considerando Sérgio Moro Considerando os deputados Bolsonaristas Que ali estavam E ele traz Acusações Fortíssimas Então a gente Já conversou Por exemplo Com o Demore A respeito disso E eu gosto Quando o Demore Diz assim Olha A questão Não é De muitas maneiras O passado Dessa pessoa Porque se o cara Tivesse um passado Assim exemplar Ele não estaria Metido numa Tramoia dessa Disposto A delatar Quem quer que seja Agora Se trata Como a Elua Acabou de colocar Da capacidade Que ele tem De oferecer Provas materiais Para aquilo Que ele está dizendo A gente não vai Simplesmente Ah o senhor Está dizendo isso Muito bem Não O senhor está dizendo Que o senhor Se encontrou Na rodovia Só um mero exemplo O senhor se encontrou Na rodovia Bandeirantes Com a Zambelli Muito provavelmente Existem câmeras Existem testemunhas Existe todo um conjunto Probatório Que deve ser utilizado Não só nessa situação Mas em cada caso Do que ele está propondo Aí Até aqui Parece bastante crível Aquilo que ele está dizendo E hoje O próprio Bolsonaro Já passou um recibo Dizendo Ah eu mandei ele mesmo Lá Para o Ministério da Defesa Então Veja o quanto Complicado isso é Na medida em que você Tem um presidente Da república Em exercício Que recebe alguém Que ele simplesmente Não conhece Que é conhecido Como um hacker E ele Encaminha essa pessoa Para as pessoas Que comandam Os processos de defesa Do país Então veja o tipo Encontrado com o Pazuello O capitão Que foi banido Das forças armadas Por lambanças Que fez lá dentro O Bolsonaro Manda o general Da ativa Pazuello E o Pazuello Obedece Só que o resultado São dezenas Dezenas De milhares De mortes E eles riem Dão risadas Olha só tem um resultado Para essa gente A desmoralização pública Que já está acontecendo E cana Esse é um ponto bom Esse é um ponto bom Para passar para Elô Elô Não sei Robes Como é que você vai conduzir Mas Esse é um ótimo ponto Que o Chico coloca Porque independentemente Do que aconteça Me parece que o estrago Elô Em termos políticos Do que aconteceu hoje É monstruoso Talvez sem precedente Desde que o bolsonarismo Ascendeu a presidência Da república Inclusive na bolha Bolsonarista Você acha Elô Porque não sei não Viu O problema sempre A gente ter Ter como falar Do que passa Na cabeça da bolha Bolsonarista Porque O que eles começaram A fazer hoje Lá na CPMI Começaram a Construir uma história Como se o Delgado Fosse um infiltrado Como se ele fosse Um agente da esquerda Que sempre votou no PT Que sempre apoiou o Lula Que se aproximou Da Carla Zambelli Com segundas intenções E montou toda essa história Agora Uma coisa é certa A família Bolsonaro Tanto o pai Como o filho deputado E o filho senador O Flávio Eduardo Confirmaram hoje A presença do hacker No palácio do Alvorada Eles três confirmaram Que o Bolsonaro Conversou com o hacker Então Tem aí Uma situação difícil Por que? A extrema direita Na CPMI Começou a questionar O histórico do hacker Ele é um bandido Ele foi preso Uma conversa Na qual ele vai pedir Aconselhamento Confere? Confere 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 sim Isso é uma estupidez Sem precedente Possivelmente na história Da república É difícil acreditar nisso Daqui a pouco Leandro Demori Está aqui com a gente Para falar do embate Do ex-juiz Sérgio Moro Com Walter Delgarte Que também foi bem interessante Foi uma delícia Pois é E olha só Chama ele rápido Senão eu conto tudo Pois é Eu só tenho pena dos animais Marrecos sendo caçados assim Publicamente Sendo comparado com essa gente Pois é Vamos embora Olha só, Elô Delgarte também implicou Os militares Inclusive os de alta patente Ele disse que ajudou A redigir o relatório Que dizia que não podia ser Provada a segurança das urnas Foi ao Ministério da Defesa Cinco vezes E se encontrou Com comandantes do exército Vamos ver A ideia inicial Era que eu inspecionasse O código fonte Só que eles explicaram Que o código fonte Ficava somente no TSE E apenas servidores Do Ministério da Defesa Teriam acesso a esse código Então eles iam até o TSE E me repassavam O que eles viam Porque eles não tinham acesso A internet Eles não podiam Levar uma parte do código Eles acabavam Que decorando Um pedaço do código E me repassando E nisso Eu dei orientações Exemplo Que a urna Se desligada da tomada E ligada novamente Ela pode Ter um algoritmo lá E o algoritmo Decidir por Ficar normal Nesse caso Ela fosse manipulada O peso dela A mudança de local As pessoas que votam A digital delas Porque ela pode reconhecer Que a digital É de uma pessoa Que está testando a urna E não votando Então tudo isso Que eu repassei a eles Consta no relatório Que foi entregue ao TSE Eu posso dizer hoje Que de forma integral Aquele relatório Tem exatamente o que eu disse Não tem nada Menos Ou seja Esse relatório Que foi Que eu estou com ele aqui Que foi Que veio do Ministério da Defesa E foi encaminhado ao TSE Você teve o conhecimento dele Veio e viu Que foi fruto da sua orientação Eu apenas não digitei Mas foi eu quem fez ele Porque tudo que consta nele Foi orientado por mim Tudo que consta nele Foi indicado por mim Duas coisas importantíssimas Nessas frases dele Uma Ele estava orientando Os especialistas Do Ministério da Defesa Para tentarem pegar Gravar o código Fonte da urna eletrônica Então ele estava treinando o pessoal Esse pessoal estava tentando Decorar o código Para fraudar a eleição Gente Não, e um jeito tosco Né, Elô? Tem uma hora que ele fala Tira, tira da tomada Bota na tomada de novo Porque na primeira tela Vai aparecer o código fonte Você tem que decorar E depois você passa pra mim Foi isso que ele disse hoje É, ótimo ponto Eles estavam tramando Uma grande fraude Porque só quem pode ter acesso Ao código fonte Das urnas eletrônicas São os cinco funcionários do TSR Que trabalham com isso Mas ninguém Antigamente era um só Até a partir de 2018 Passaram a ser cinco Só eles Mas ninguém Então primeiro Eles estavam combinando Uma grande fraude Isso é crime Isso é um crime Pois é E segundo Ele orientou O relatório Que o Ministério da Defesa Apresentou TSE Que o filho do Bolsonaro Hoje lá na CPMI Acho que foi o Flávio Não sei se foi o Flávio Ou o Eduardo Agora tô confundindo os dois Tentou dizer que não foi Porque o resultado saiu antes Foi o Flávio Aí mudou Foi o Flávio Foi o Flávio Confundiu as datas todas E a Elisiane na mesma hora Pegou o relatório Releu as datas E deixou para a gravação Das notas paquigráficas Tudo bonitinho Tudo explicadinho Que pode ter sido ele sim Porque o relatório Só foi apresentado Depois do dia 20 de dezembro E você sabe o que é muito ruim Só um pequeno parênteses Além do golpismo O que já seria ruim o bastante É um golpismo pastelão Que usa o hacker de Araraquara Então veja onde vai O Ministério da Defesa Onde vai a imagem Dos nossos militares A questão não é só o golpismo É um golpismo pastelão Que envolve o hacker de Araraquara Que tá dizendo que é pra você Tirar a urna da tomada E conectá-la novamente É esse tipo de coisa Entende? Que o que é pior do que o golpismo É o golpismo pastelão Nesse nível Envolve general vendendo joias e Rolex Envolve dique vigarista Tentando comprar de volta E comprando de volta Envolve todo esse submundo Todo esse submundo Exato Nas decisões cruciais da vida brasileira É nessa gente aí Que o Brasil estava na mão No cara que rouba joia Que... Como é que você fala? Mocosa, né? É o Eduardo Moreira que fala Mocosar Mocosar daqui Mocosa dali Leva pra cá Traz Envolve almirante da Marinha Envolve oficiais de aeronáutica Envolve generais do exército Olha que picaretagem Bolsonaro trouxe pro país É E as forças Nosso Deus, Pátria e Família juntos Complicado, né, Chico? Agora o seu gato tem conhecimento, viu? Porque ele orienta os caras Você viu o que ele diz ali Se você apertar o botão A tua digital vai lá Vai ficar ali Eles vão saber que você viu o código ali na tela Tem que tomar cuidado Como que vai roubar esse código Mas eu vou te dizer mais Você falou de apertar o botão Tem certas figuras nesse campo bolsonarista Que se apertar Vai falar tudo, viu? As figuras menores que estão na mira aí E olha só, gente Hoje o Guga Noblar, né Conversou com o ministro da Defesa José Múcio E daqui a pouco vai trazer pra gente esse bastidor Agora, indiscutivelmente, Elô O Ministério da Defesa Vai ter trazido pra dentro do debate Pra dentro da CPMI Porque ele foi citado Com certeza E o Múcio já disse Que mandou investigar Quer saber quantas vezes E que dias O Delgat esteve no ministério E com quem Porque quem esteve com ele Vai ser afastado Para que a investigação Seja feita sem nenhuma interferência de ninguém Então, claro que agora O ex-ministro da Defesa Já soltou uma nota, né Negando tudo Dizendo que está pensando em processar Que nunca esteve com um caminhão nenhuma Olha, acaba de chegar pra gente aqui Informação Que vem da Nossa colega jornalista Júlia Dualib Da Globo News Informação no G1 Que a Polícia Federal Já convocou o hacker Para prestar depoimento Amanhã à tarde Não diz que é à tarde Novamente nessa sexta Depoimento Novamente Sobre os 40 mil Que ele teria recebido Da deputada Carla Zambelli Para invadir Qualquer sistema do poder judiciário A PF quer ouvir Saber com que pessoas Esse hacker conversou Quando estava no Ministério da Defesa Ele que está preso Desde 2 de agosto Dizendo que amanhã Ele vai de novo Repetir a sua história Para a Polícia Federal E a Polícia Federal Vai descobrir Quem são Os generais Os oficiais Do nosso bravo exército de Caxias Que receberam o cara lá No Ministério da Defesa Porque até agora Ninguém sabe Ninguém viu Pois é Mas ficou em outro trecho Não pareça ou oficiais Pois é Deixa eu só acrescentar Uma coisinha aqui Para a gente Vai lá, Elô A Zambelli hoje Levantaram Os deputados do governo Levantaram Que a Zambelli O gabinete dela Usou verba de gabinete Para fazer uns pagamentos Muito suspeitos A uma pessoa Que teria passado O dinheiro para o Delgat Então Ela teria usado Verba pública Para pagar o Delgat É outro problema Pela frente Situação de Zambelli Está complicada Agora Chico Toda meia noite Falando em militares Em outro trecho Numa resposta A ruptura Isso era ruim Para todos nós Ou seja Ele fazia uma equiparação A Venezuela Ou seja A ruptura Era uma fala Dele E de mais quem E de mais quem O senhor disse aqui Eu ouvi dele E do Marcelo Jesus Que é o Não É Marcelo Jesus O nome dele Isso Marcelo Jesus Do O advogado Encontrou aqui Marcelo Jesus Que era do alto comando do exército Isso Que fazia a ponte Com o Freire Gomes Que era o chefe Que era o comandante do exército Então veja Presidente O que que nós temos aqui Olha Olha a gravidade Deste depoimento E agradeço O senhor está falando aqui Apesar do Supremo Tribunal Federal Ter lhe dado A possibilidade de ficar calado Olha a gravidade Do que se fez aqui Um presidente da república Que grampeia o ministro da Suprema Corte Ilegalmente Ou seja Um primeiro crime Segundo Contrata Através da deputada Carla Zambelli Um hacker Para tentar invadir As urnas eletrônicas Coloca por cinco vezes Esse profissional de TI No Ministério da Defesa Que envolve diretamente O ministro Paulo Sérgio Nogueira Que envolve O comandante do exército Que invade o CNJ A pedido inclusive Da senhora Carla Zambelli E que recebe dinheiro por isso Além de tentar subornar Um funcionário Com dinheiro encaminhado Pela senhora Carla Zambelli Para mim Já está pronta A prisão do senhor Jair Bolsonaro Já tem mais do que motivos Para a prisão do senhor Jair Bolsonaro Como o mandante Desses crimes todos E o mandante Dos atos antidemocráticos E golpistas Que ocorreram No Brasil Particularmente a invasão A invasão dos três poderes No 8 de janeiro Obrigada Heloísa Villela Delgatti entregou nomes Do alto comando do exército Gente graúda Pois é Então E aí quando Quando ele falou isso Você toma aquele susto Respira fundo E pensa Bom e agora Qual é a única saída possível Para que as forças armadas Do Brasil Guardem algum grau de respeitabilidade Uma devassa Uma devassa Uma limpeza Em quem Não obedece A constituição É a única saída Me parece Para que as forças armadas Guardem alguma imagem De respeitabilidade No país Helo E sabe o que chama atenção Também gente Das duas uma Não sei se você concorda Com isso Helo Ou esse cara É um doutor Assim Absolutamente competente Em ciência política Porque ele conhece Todos os nomes Ele sabe as datas Ele sabe quando A Zambelli Estava fazendo campanha Em determinada cidade Ele conhece o nome Da pessoa Do motorista Da Zambelli Que foi pegá-lo Não sei onde Das duas uma Ou o hacker É um cientista político Que acompanha a vida Da política institucional Do país Desde que ele era criança E aí ele sabe o nome De todo mundo envolvido Naquela situação Ou de fato Ele viveu Aquilo que ele está dizendo aí Pelo menos No sentido De ter contato Com essas pessoas Com esses militares Com o Paulo Sérgio Com o Câmara Etc e tal Porque é muito difícil Acreditar Que ele simplesmente Tiraria essa propriedade De estudar O nome Dessas pessoas Para montar Uma grande farsa Contra O Jair Bolsonaro É óbvio que tudo isso Ainda carece de prova Mas me parece Bastante verossímil Ele está propondo aí Principalmente porque Ele tem propriedade Nas colocações Em termos de datas Nomes O tipo de carro Que foi buscá-lo A cidade na qual A Zambelli Estava fazendo campanha Quando ela pede Para buscá-lo E levá-lo No frango assado Da Bandeirantes É tudo muito Seria tudo muito Complexo Robbins Para obter isso Sem ter vivido isso De forma empírica Você entende O que eu estou te dizendo? Pois é São muitos detalhes Exato O que você disse De lugar De hora De nome É muito detalhe É, mas é aquela música Detalhes tão pequenos De nós dois São coisas muito grandes São coisas muito grandes Para esquecer Dá para esquecer não Detalhes é o nome Do programa da Gabi Varela É Opa Detalhes Olha só A base governista Saiu hoje da CPMI Convencida Que o indiciamento Ou até mesmo Um pedido de prisão Contra o ex-presidente Jair Bolsonaro Já é uma possibilidade O ministro da Justiça Flávio Dino Tuitou Vamos dar uma olhadinha aqui Olha lá Em 1969 O STF decidiu Indícios São provas Se vários Convergentes E concordantes RE 68.006 Minas Gerais Relator Ministro Aliomar Baleiro Ensinamento De grande atualidade César Vou pedir ajuda Dos universitários Aqui ó RE 68.006 O RE Eu não sei exatamente O que deve ser Relatoria Alguma coisa dessa ordem Mas eu vou analisar Aquilo que eu A mensagem Que o Flávio Dino Está colocando Isso ele está sendo Incisivo No sentido de dizer Que existem Indícios Que os indícios São fartos E que nesse caso Havendo convergência E concordância Entre esses indícios Eles servem como Provas Materiais Não sei se vocês Concordam com a minha Análise aqui Mas me parece Que ele está Fazendo alusão Ao que foi apresentado Hoje pelo Delgatti No sentido de dizer Olha O caldo Engrossou Tem muita coisa Material que pesa Contra O Jair Bolsonaro A despeito dessa análise Que a gente vem fazendo Que existe uma dimensão Política E uma dimensão Jurídica Etc e tal A coisa está Bastante densa No que diz respeito A esses indícios Que servem De alguma forma Como prova Considerando A convergência E a concordância De tudo que está Sendo apresentado Isso não vai ser Tomado assim Ao pé da letra Mas já é Uma sinalização De que olha Temos uma base Para investigar aqui Tudo isso que está Sendo proposto Vai ser investigado Não tem a menor dúvida Datas Nomes Etc e tal Não por acaso No dia seguinte A PF já convoca O Delgatti Para falar Vamos lá Toque 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 The train Is ugly Como se diz Em Minas Gerais O trem está feio O trem está feio E eu acho Que o recado Do Dino É para lá De transparente E sempre Com aquela Ironia fina Que lhe caracteriza Né Ô Chico Já que você falou Eu acho que eu vou aproveitar Um momento Um momento cômico Também Que tem uma em francês Você sabe qual que é A em francês Que é Tombe de la maison Tombe de la maison La maison É tombe La maison É tombe La casa caiu A casa caiu É tipo isso O chatô caiu Olha E nós vamos Eu acho que não deve Prender logo mesmo Tem que estar tudo certinho Para acontecer Precisa Não E outra coisa A cada dia que passa A gente tem mais assunto Para conversar aqui Coisas absurdas Que ao mesmo tempo Que pode deixar o país Todo indignado Nos faz morrer de rir Porque a gente nunca viu Tanta estupidez Tanta insensatez Tanta loucura Junta Num governo só Você já imaginou Que vai ser A gente cobrir O julgamento Que delícia Não Eu estou imaginando A hora que ele ir para a cadeia E o De Luca Nosso companheiro É verdade Sai correndo nu Berrando pela Paulista Que ele falou Que vai preso Vai ter que pagar De Luca Vai ter que pagar Mas você sabe Você sabe o que é complicado Aí também Porque tem um certo ritmo Que ele está desidratando E tem o ritmo da política Agora A depender das provas Que surjam Isso também é muito difícil De segurar Porque com base nisso tudo Que foi posto hoje A Polícia Federal Vai investigar Se as coisas começam a bater O que vai se dizer Vamos esperar um pouco mais Para prender o Bolsonaro Porque o momento político Ainda não é adequado Não vai ter muito mais Como fazer isso Aliás Foi feito um pedido Elô Não sei se você tem Alguma informação disso Para que fosse apreendido O passaporte Do Bolsonaro Talvez até Dos Bolsonaros Então Rogério Correia Não foi Chico Olha A via Vejo esse requerimento Do Rogério Correia E da Júlia Feghali Mas esse requerimento Até onde eu sei Não foi votado ainda O que hoje A presidência Da CBN Decidiu Foi de pedir A proteção Para o Delgado Isso a presidência Da mesa fez Também nós temos aqui O áudio Não sei se a gente Já tem no ponto ali Da Damares Dizendo A vida da volta E a tua vida Que está em risco Que Deus tenha misericórdia De você Pense em mudar A sua Olha Isso é a Damares A madame mim Que é perigosa Na hora Na hora Que ela falou Todo mundo Lá atrás Jornalistas todos Tremeram Falar Gente Isso é uma Todo mundo Gente Isso é uma ameaça Isso é uma ameaça Aí daqui a pouco O deputado Rogério Correia Veio e falou Isso é uma ameaça A deputada Damares Ameaçou O depoente E ela ficou Pistola Pistola Para não falar Pistola Olha aí Olha a fala dela aí Vamos ouvir Olha lá Os anos que você Vai ficar na cadeia E eu vou te falar Uma coisa Não há nenhuma Garantia jurídica Que tu vai sair da cadeia Não vai Tem crimes aqui Tá falando pra quem? Pra Bolsonaro? Não foi nesse trecho Não foi nesse trecho É um outro que eu mandei ali agora Em outro trecho Ela o ameaça explicitamente Não é nem de forma tácita Vou só repetir essa fala Que eu tô em dúvida agora Se ela tá falando pro Delgarte Ou pro Bolsonaro Boa Não, ela tá falando pro Delgarte Eu sei, mas olha aí Mas serve pra Bolsonaro Olha E eu vou te falar uma coisa Os anos que você vai ficar na cadeia E eu vou te falar uma coisa Não há nenhuma garantia jurídica Que tu vai sair da cadeia Não vai Tem crimes aqui Tá vendo Encaixa direitinho No perfil de Jair Direitinho É só chegar na hora Tá vendo Não pode Mas eu tinha aqui Separado o vídeo Não sei se a gente já montou ele ali Daqui a pouco A gente põe a ameaça Ela fala preguiça Porque ela fala Que a vida dá voltas É bom tomar cuidado Ela não tem muita noção das coisas Ela sobe em Goiabeira E vê entidades Diz que era Jesus Não sei Ela tem um tio Que tá envolvido de alguma maneira Com tráfico de joias De drogas E com assassinato Quer dizer É preciso tomar cuidado É preciso tomar cuidado É bom cuidar da segurança do hacker Uma ameaça grave Foi muito pesado A gente não pode tolerar Que em pleno parlamento Numa CPMI Uma senadora Uma senadora Vire pra alguém Que tá Pra um denunciante E diga Olha o senhor Toma cuidado Porque a sua vida Está em risco E o mundo dá voltas É Isso não é nem Uma ameaça tácita Isso é típico De máfia De forma aberta É gangsterismo De forma aberta Isso é a senadora E eu repito A outra lá A deputada Que também participou A tal da Zanata Aquela vem com um fuzil na mão Mão do presidente da república Crivada de balas E fala Todo poder emana Do cano de uma arma Quer dizer Essas pessoas São nefastas Essas pessoas são Danosas A qualquer democracia De qualquer lugar do mundo Olha aí Olha aí A figura pura Com essa tiara de flores Na cabeça A moda Das mocinhas da Baviera Nos anos 30 Quando recebiam Adolf Hitler É isso Essas pessoas Não constroem Um país Melhor Essas pessoas Não constroem Não consolidam Democracia Essas pessoas Trabalham com armas Carregadas de ódio De vingança Então Isso aí É um trabalho Muito Lento Mas muito necessário E afastando Essas pessoas Da vida pública Chico E eu acho que a gente Tem que tomar Um outro cuidado Também Não sei se vocês Concordam Que é o seguinte É não tratar O Delgat Como um herói Eu acho que a gente Tem que ter esse cuidado Delgat Não é um herói Ele é uma pessoa Extremamente complicada Com questões Ao que tudo indica Muito complexas Então o que ele está propondo Precisa ser investigado Agora independentemente disso Que ele não deve ser reverenciado Como herói Em hipótese alguma Ele não pode ser ameaçado De plena CPMI Tendo a sua integridade física Fica colocada em xeque Inclusive ele está preso Ele está preso É E a integridade física Do preso É responsabilidade do Estado Exato O Estado tem que garantir A segurança do seu preso Ótimo ponto A sua integridade física Isso é É lei É isso aí Eloísa Vilela Que dia Obrigada Viu Porque foram informações Muito, muito importantes Que enriquecem O nosso debate Aqui sobre O dia de hoje Cheio de detalhes Mas um dia também Bem revelador E bem importante Para o Brasil Vamos para o latim Vamos ver o desenrolado Dessa história Elo Vamos dar uma olhada Um beijo para você Boa noite, querida Boa noite Bom programa, pessoal Boa noite, Elo Vamos para o latim Ótempura Ómoro Ótempura Demore Vambora Ótempura Ómores Ótempura Demore Tá todo chique Eu hoje Demore Cabelinho na régua Por estilo Demore Boa noite Seja muito bem-vindo Ao ICL Notícias Segunda edição A gente está aqui Mostrando vários trechos E uma das acusações Que o hacker Walter Delgatti Fez contra Bolsonaro Na comissão Foi de que O então presidente Teria pedido a ele Delgatti Que assumisse A Que ele teria Grampeado O telefone Do ministro Alexandre De Moraes Antes de você comentar Vamos ver esse trechinho Que ele é bem importante Também Ele disse assim Fique tranquilo Se caso algum juiz Te prender Eu mando prender O juiz E deu risada E nisso Eu falei com o presidente Da república E segundo ele Eles haviam conseguido Um grampo Que era tão esperado A época Do ministro Alexandre de Moraes Segundo ele Esse grampo Ele foi realizado já Que teria conversas Comprometedoras Do ministro E ele precisava Que eu assumisse A autoria desse grampo Lembrando que Que a época Eu era o hacker Da Da Lava Jato Então Seria difícil A esquerda A esquerda Questionar? Sim, questionar Essa autoria Porque lá atrás Eu havia assumido A Lava Jato Realmente fui eu E eles apoiaram Então a ideia Seria o que? O garoto da esquerda Assumir esse grampo Você está me dizendo Que o ex-presidente Da república Naquele momento No telefone Que a Carla Zambelli Lhe passa em mão Lhe propõe Você assumir Um grampo Do ministro Do Supremo Tribunal Federal Alexandre De Moraes E segundo ele Um grampo Que já havia sido feito É Ele disse No telefonema Que esse grampo Foi realizado Por Agentes De outro país Ele me disse Não sei se é verdade Se realmente Aconteceu o grampo Porque eu não tive acesso a ele E disse que Que em troca Eu teria o prometido indulto E ele ainda disse assim Se caso alguém te prender Eu mando prender o juiz Ele zoou Essa frase Não Eu não entendi Ele disse assim Fique tranquilo Se caso algum juiz te prender Eu mando prender o juiz E deu risada Demorei A gente sabe Qual a ideia Que está por trás Em grampear O arco inimigo Alexandre de Moraes Arco inimigo Do ex-presidente Jair Bolsonaro A gente pode até imaginar Essa risada do Bolsonaro Mas eu não vou Cometer o ato De imitá-la Mas a gente sabe Que tipo de risada Ele é verdade E fazendo que tipo De sinalzinho Com a mão também Agora A gente tem que confrontar Essas datas É importante também Com a Com a declaração Do Marcos Duval O Marcos Duval Era um cara Que segundo ele próprio Falou Depois disse Depois disse de novo Depois falou de novo Chegou a se encontrar Com Alexandre de Moraes O próprio Alexandre de Moraes Confirmou isso No Salão Branco Lá do STF E o Marcos Duval Era o cara Que teria A tarefa De grampear O Alexandre de Moraes Também Então essa história De grampo No Alexandre de Moraes Ela não parte Só da boca do Delgatti Também não A gente tem um antecedente Em relação a isso Claro que o Delgatti Fala aí Que teria partido De agentes estrangeiros A gente não sabe Agora tudo isso Vai ter que ser Colocado à prova Essa é a grande questão Agora amanhã a Polícia Federal Vai ouvir ele de novo A Andréa Sadi E a Júlia do Alib Lá na Globo News Acabaram de publicar Que a Polícia Federal Quer ouvir ele de novo Porque segundo São duas apurações Que estão hoje Na imprensa Que foram publicadas agora Uma da Juliana Dalpiva Também A Juliana Dalpiva Diz que agentes da PF Não fala que é exatamente A Polícia Federal Mas agentes da PF Que ela ouviu Dizem que pegaram Algumas coisas Que ficaram em dúvida Que poderiam ser contradições Já a Júlia do Alib E a Andréa Sadi Dizem que na verdade O que o Delgatti falou Tem informações novas Que a Polícia Federal Quer coletar Pode ser tudo isso Ao mesmo tempo Pode ser que só quer Porque o depoimento Do Delgatti foi longo hoje E agora a gente vai ter que Colocar isso Lado a lado com provas Tem muita coisa aí Que são coisas faladas Numa reunião Dificilmente a gente vai Conseguir ficar Se ater a uma frase Que o Bolsonaro disse Ou não A gente vai ter que pegar O conjunto da obra Como o Flávio Dino Tuitou hoje Antes o César acabou lendo O que o Flávio Dino Falou também Isso é uma decisão Do STF de 1969 Vejam só Inclusive durante A ditadura militar Né Bolsonaro Risada do Bolsonaro Não aguentou Não aguentou Não aguentou Dá nem pra chorar E aí ó RE Ô Cezinha É repercussão geral Então o que aconteceu Deve ter ido Um caso Pro STF O STF julgou Esse caso E aí chegou a conclusão Que é o seguinte É claro que a gente Não precisa A gente está falando Em 1969 Você vai ter Você vai ter por exemplo A prova Oi Chico Diz aqui O William Deluca Que esse RE aí É recurso especial Para o S Não é Mas essa é decisão É É o STF É o STF Recebendo Um recurso especial Que teria vindo Do STJ Tá Pode ser Referente a este Recurso especial Seria recurso especial Tem um RE novo No STF Que eu não conhecia Porque RE Geralmente é a abreviação De repercussão geral Mas de todo modo Está aí Recurso especial MG talvez seja Do TJ de Minas Então É o TJ É o Isso TJ teria mandado Para o STF Que decidiu Indício são provas Se vários convergentes E concordantes Seria isso Perfeito Me diz aqui Então é isso Porque imaginem por exemplo Se a gente expandir isso Para outros crimes Crime de tráfico de drogas Você não vai ter lá Um traficante falando com um outro Raramente você vai ter lá Vamos então agora Lavar o dinheiro Agora tem a frase falando Vamos pegar 4 toneladas de cocaína E colocar num submarino Criminosos no geral Não agem assim Se a gente expandir isso Para crimes Que não estão ligados Ao crime organizado A gente vai pegar por exemplo Agressões contra mulheres Os crimes de importunação sexual Os crimes de estupro Por exemplo Dificilmente você vai ter Registros específicos As vezes você tem Inclusive esses dias Um juiz Com um vídeo filmado De uma esposa Que denunciou o marido Por estupro O juiz não condenou o marido Então as vezes Imaginem As vezes com filme Você não tem condenação Então nesse caso Você tem que juntar as peças Para ver se essa história Toda faz sentido E aí vai caber também Agora Aos citados Por exemplo O cara disse que não estava Na reunião com o Bolsonaro O marqueteiro do Bolsonaro disse que não estava Na reunião com o Delgatti Bom, ele precisa apresentar um álibi Você estava onde? Então me dá um ticket de estacionamento Você passou por um pedágio Você comeu em algum restaurante Você tem uma foto Em algum lugar Um vídeo Então essas pessoas Vão precisar apresentar álibi E para além de tudo Agora O Bolsonaro E o entorno do Bolsonaro O ex-comandante do exército Que foi citado hoje Como uma figura chave Nessa história O ex-comandante do exército O Paulo Sérgio Mogueira O também O ministro da defesa Eles vão ter que agora Contar uma história E dizer o seguinte Com tudo que nós sabemos Até agora E nós já sabemos que O Delgatti se encontrou Com o Bolsonaro Tem foto disso O próprio Bolsonaro Admitiu O filho do Bolsonaro O Flávio Admitiu hoje de novo Que o encontro aconteceu Então todos esses encontros O Delgatti falou Que foi cinco vezes No ministério da defesa Ontem o José Múcio O ministro da defesa Falou que há confirmação De que ele esteve lá Então todas as pessoas Que ele citou agora Elas vão ter que ir Até a investigação Se a investigação For de fato adiante Que deve ir Espero que vá E vão ter que contar Uma história Gente né Chico Vão ter que falar Não, eu me encontrei Com o Delgatti Sim Quantas vezes Tantas vezes O que que você pediu Para ele Não, eu queria Uma receita De batida de maracujá Então assim A gente vai ter que ver Qual é a história Inocente Mas os militares Envolvidos nessa coisa Esses lá Do ministério da defesa Ou o próprio ministério Os que estão lá agora Deviam dar logo o nome Desses Desses fardados Que participaram Dessa lambança toda Porque Claro que eles sabem Quem foram Aqueles generais Ou coronéis Ou sei lá o que Os assessores Que receberam O hacker E que confiaram nele Para fazer documento Para o Tribunal Superior Eleitoral Quanto mais tempo Demora Demore Para dar o nome Dessa milicada Pior fica a imagem Das forças armadas Mas isso pode ser Muito complicado Na medida em que envolva Alta patente Aí né Ué mas não tem general Vendendo Vendendo relógio Rolex Em Miami Exato Mas na medida Em que surgem As provas Irrefutáveis Isso é uma coisa Eles entregarem Existe esse código Dentro da caserna Que eu acho pouco provável Que isso aconteça Dessa maneira Agora o ponto inteligente Do Demore É que o que Com base nisso A meu ver pelo menos Com base nisso Que o Delgat fez hoje Surge um embate De narrativas Surge um embate De versões Então o Delgat Narrativas Eles gostam O Delgat está contando Essa versão Que aconteceu isso Dessa maneira E ele vai buscar Aquilo que ele tem Em termos de conhecimento E provas E vai apresentar As provas Que ele tem Ou a PF Vai atrás de fazer Esse processo Via cariações Via confronto Do que está sendo proposto Essas pessoas Por exemplo Eu nunca estive Com quem quer que seja E incorrem nisso Que o Demore está falando Eu apresento seu álibi Onde o senhor estava Enfim É necessário Vamos falar de uma coisa Olha só Uma coisa Rapidamente Uma coisa importante Para só terminar Esse raciocínio É o seguinte A gente tem que pegar As histórias Elas precisam fazer sentido Elas precisam ter um nexo Então por exemplo O Delgat fala Que o comandante do exército Estava envolvido nisso E o comandante do exército Indicou um assessor dele Se não me engano Marcelo Jesus Alguma coisa assim Nem Jesus escapa Dessa história E aí esse cara Ficou em contato Com o Delgat Durante várias semanas Passando informação Para o Delgat Pegando informação Para o Delgat Inclusive mandando Umas espécies de ameaça Para o Delgat Dizendo Olha vai ser amanhã A tal da ruptura institucional Vai ser amanhã O Delgat falava Que quando recebia Essas informações Ficava com medo Então temos duas coisas Importantes aí Vamos analisar primeiro Provas materiais E o nexo causal da coisa O nexo causal O comandante Do exército Citado pelo Delgat Ele não é um alienígena Na tentativa de me analisar as eleições Pelo contrário Ele deu algumas declarações E ele não passou o bastão Para o novo comandante do exército Porque não queria cumprimentar E se submeter ao presidente Lula Então não é um cara Que está sendo acusado Que vem do nada Como o César falou Ou o Delgat É um gênio Da análise política Que eu estou impressionado Ou ele está falando O nome de pessoas Que estão envolvidas Com essa história toda E aí Uma outra coisa importante Para fechar o raciocínio Como o Delgat Falou Que esse assessor Do comandante do exército Ficou em contato com ele O Delgat entregou O seu aparelho celular E um pendrive com provas Vai ser fácil de comprovar Se isso aconteceu Ao pegar o seu guardo Delgat E ver se as conversas estão ali É isso aí Olha Vamos falar de Moro Tem Moro aí E olha só Walter Delgat É um antigo conhecido Do Leandro de Mori Como todos sabemos Foi ele que revelou As mensagens Dos procuradores da Lava Jato Em Colunho Com o juiz Sérgio Moro Numa série de denúncias Conhecida como Vaza Jato Vamos ver um trechinho Do tão esperado encontro Entre Walter Delgat Com o ex-juiz Sérgio Moro Fogo no parquinho Roda aí Quantas vítimas O senhor já Provocou de estelionato Quantas pessoas Foram vítimas Do estelionato Que o senhor praticou Relembrando Que eu fui vítima De uma perseguição Em Alacuara Inclusive equiparada A perseguição Que Vossa Excelência Fez com o Presidente Lula Integrante do PT E ressaltando Que eu li as conversas De Vossa Excelência E li a parte privada E posso dizer Que o senhor É um criminoso Quanto mais Cometeu diversas Irregularidades E crimes O senhor invadiu O dispositivo Então de pelo menos 176 pessoas Sim Acredito que mais Que mais que isso Inclusive Eu cheguei As conversas De Vossa Excelência Com o Então Procurador O Dallagnol E essas conversas Elas foram Chanceladas pelo STF E são utilizadas Até hoje Para anular Condenações De pessoas inocentes Pessoas que cometeram Crimes contra a Petrobras Roubaram dinheiro Eu fico com a versão Do STF Leandro Demore Juro Não Pera que tem que Completar Tem a resposta Inteira dele Pro Moro É mas a ideia é essa Ele fecha Eu fico com a versão Do STF O senhor está dizendo Que são pessoas Que cometeram delitos O STF Invalidou Simplesmente O Moro fica apavorado Porque ele tem trauma Quantas vítimas O senhor fez Porque o Moro Foi vítima do Foi esse cara aí Com a ação dele Passada depois Para o Demore Lá no Intercept Que acabou Com a vida do Moro O sossego do Moro Acabou ali Então O juizinho lá De Maringá Que agora é senador Da República E fica visível Demore Apavorado com vítimas O incômodo Do Sérgio Moro E o quanto ele está Desconfortável ali E o quanto ele está Sendo confrontado E não consegue reagir A altura Né cara É Esse foi o primeiro Encontro Do Sérgio Moro Com o Walter Delgatti Depois de 4 anos e meio Do início da publicação Das matérias Da Vaza Jato Quando eu comecei A ver aquilo Tem uma garrafa De Coca-Cola Eu pensei Não Isso aqui só pode ser Um viral da Coca-Cola Isso não é verdade O Moro Ele Péssimo Um negócio Inacreditável E aí também Tem várias coisas Que o Delgatti Falou que são maravilhosas Para quem não pegou Ele falou Não, o senhor Que é o criminoso Ponto mais Aí depois o Moro Fala o seguinte Ah, mas não Não fui eu Que foi preso E aí tem uma Uma balbúrdia Não dá para ouvir direito Mas o Delgatti Fala ao fundo O senhor não foi preso Porque o senhor Recorreu ao foro Privilegiado O senhor foi Escolar Do senador E aí depois O presidente da CPI Fala Não, vamos lá Vamos se respeitar Não sei o que E o Delgatti Fala Não, eu peço Escusas Maravilhosas Escusas Foi o que o Moro Falou para o STF Quando o STF Pegou ele com a boca Na botija Grampiando uma Presidente da República A presidenta Dilma Ele foi ao STF Pediu escusas Usou essa palavra E depois Numa conversa Da Vaza Jato Que eu acho Que é a isso Que o Delgatti Se refere O Moro Fala numa manifestação Que o MBL Estava fazendo em algum lugar E o Moro Manda uma mensagem Se não me engano Para o Deltan Na época Falando O que esses tontos Do MBL Esses idiotas Do MBL Estão fazendo E aquilo vai a público E aí o Moro Publicamente Pede escusas Ao MBL Então o Delgatti Deu aquela jantada Eu acho que o Delgatti Estava esperando Esse momento Para pegar o Moro E mostrou O nível baixíssimo Do Moro E aí tem uma coisa Importante Para as pessoas Também Para a gente Ficar ligado nisso A gente já falou Várias vezes Sobre isso aqui O César fala isso Também várias vezes Qual a estratégia Do Moro Para além de tudo É uma estratégia hipócrita E uma estratégia ineficaz Também Ainda mais para quem Já foi juiz Você desqualificar A história pregressa De uma pessoa Para desqualificar As denúncias Que ela está fazendo No momento presente Isso não tem Primeiro Lógica com a história Do Moro O Moro fundou A Lava Jato Em cima da delação Do Alberto Youssef Que era um criminoso Condenado por ele Moro Então primeiro Isso não faz sentido Eles ouviram Vários criminosos Acreditaram Na palavra De vários criminosos Afinal Como a gente Sempre fala aqui Delator No geral Não é a madre Tereza de Calcutá Esses caras Se são delatores Eles estão envolvidos Em algum sistema criminoso De algum modo E aí Você não debate O que o cara Está trazendo ali Que é o que interessa mesmo Não nos interessa Se o Delgatti Prefere chá ou café Se o Delgatti É um cara Que toma remédio Ou não toma remédio Se o Delgatti É um cara Que foi condenado Por isso ou aquilo Se o Delgatti Não interessa Nem mesmo Se as motivações Para que o Delgatti Esteja falando O que ele está falando Agora Sejam nobres ou não Um depoente Um denunciante Um delator Não precisa ter motivações nobres Ele precisa contar a verdade Que tem que ser depois A pensada com fatos Provas E evidências Pouco importa a vida pregressa Do Delgatti Então Essa é uma estratégia manjada Do Moro Porque não tem realmente O que falar E o Delgatti Foi surpreendentemente bem ali Acabou O Moro Ficou sem chão Foi sem chão E depois só tomou Também Dos outros deputados E senadores Porque enfim Desqualificar de fato Não foi um bom caminho E ele ouviu isso Ainda hoje Durante a CPMI Ou seja Ficou pequeno E sabe o que é mais engraçado Ele vai para o ataque Veja Linguagem corporal É tudo gente Ele vai para o ataque Dizendo o seguinte O senhor invadiu Mais de 170 celulares Como o senhor Lesou mais de 170 pessoas E muito prontamente O Delgatti responde Muito possivelmente Mais do que Foi assim Que eu cheguei Na tua picaretagem Com o do Dallagnol Inclusive E aí o Moro Se vê meio perdido Assim A linguagem corporal Dele demonstra Que Nossa Eu não esperava Que ele fosse sair Com tamanha facilidade Disso Entendeu Ele se vê É refrigerante É Não e sabe O que eu vi Demore também Ele assim Quem é Fernanda Tipo Para tentar trazer As entrelinhas De processos Que já estavam Antigos Que não tinham nada a ver Com a discussão Do momento Sabe Assim Que ridículo Ele estava falando De processos Que o Delgatti Tinha sido Aliás Depois o próprio Delgatti O Delgatti Falou que não Ele foi inocentado Em segunda instância Então quem é Fernanda Aí você pensa Pô Peraí Vem uma Fernanda Que é a pessoa Que ajudou o Delgatti A mentir Nessa história do Bolsonaro Não Era uma gerente De banco Do negócio Lá não sei quando Nada a ver Assim Que ser pequeno Que ser pequeno Sérgio Moro As vezes eu tenho Até pena Maior Ai conjo Ai conjo E olha só Walter Delgatti Se recusou A responder Perguntas Dos bolsonaristas Vamos dar uma olhadinha Depois eu quero ouvir O Demore Sobre essa estratégia Da defesa A voz dele É uma voz Que pode ser imitada O senhor disse Que falou com ele O senhor tem provas De que falou com ele Tem alguma testemunha Que estava lá Além da deputada Que pode atestar isso Ficar em silêncio Pra que ficar mentindo aqui O senhor está levando Algum dinheiro De alguém Pra fazer o que está fazendo Aqui hoje Eu que o senhor respondesse Ficaria em silêncio Qual das duas versões Estão corretas A primeira Que você disse Que foi chamado Para demonstrar Que o sistema Era falho Ou que Bolsonaro Te pediu Para fraudar O processo eleitoral Ficaria em silêncio Leandro Demore O que você achou Dessa estratégia A lá Mauro Cid Eu acho que a Oposição Mandou muito mal Porque Que a oposição Hoje Ela tinha feito A inscrição De manhã A gente até Compartilhou No grupo De WhatsApp Do ICL A inscrição Eles ficaram E eles ficaram Acuados E decidiram Todos eles Falar na parte Da tarde Tanto é que Na parte Da tarde Pouca gente Que não fosse Damares E os Bolsonaros E Feliciano E não sei quem Falou E aí eles ficaram Falando sozinhos O Delgat Foi muito bem Eu estava Mentalmente respondendo As coisas Eu estava Pensando Eu estava pensando Isso aqui Só responder Isso Responder Aquilo Responder Aquilo Agora Não faz Sentido E aí Para as pessoas Que não acompanharam Eles começaram A ficar muito Nervosos O Marco Feliciano Foi o primeiro A fazer algumas Provocações Perguntou Para o Delgat Se ele já tinha Sido internado Em hospital psiquiátrico Se ele tomava Remédio Uma baixaria Uma coisa nojenta Perguntas que não se fazem Mas enfim Aí depois Nicolas Chupetinha Ficou muito nervoso A Júlia Florzinha Lá de Santa Catarina Estava falando Com o Delgat Como se o Delgat Fosse o filho dela Olha para mim Quando eu estou falando Mas minha senhora Quem é você Minha senhora O cara olha Como ele quiser Para o começo de história Então assim Ficaram muito nervosos Ali E foi divertidíssimo Ver eles perdendo ali E o Delgat Teve uma hora Até que o Nicolas Falou O senhor não me responda mais Que o senhor Prefere ficar calado Se o senhor Quiser ficar calado O senhor só fique calado Vou fazer minhas perguntas Aí o Nicolas fez uma pergunta Olhou para ele Vai ficar calado? Aí ele falou Vou ficar calado Então virou Uma palhaçada de tarde Foi bom assistir também E o dono da fabulosa Loja de chocolates Perguntando Seu levou algum dinheiro nisso É porque ele só pensa Em levar dinheiro O dono da loja É da chocolate Você sabe que O que é curioso O nosso umpa Umpa-lumpa O nosso umpa-lumpa O nosso Maurício Arruda aqui Nosso diretor Perguntou se isso Seria o bastante Para virar o jogo O que eu acho Acho que é uma provocação Interessante A meu ver Eu concordo com o gênero Número e grau Do que o Demore Está propondo Não chegou nem perto De virar o jogo Eles tomaram Na melhor das hipóteses De 4 a 1 O Desmond Tutu Hobbes Ele diz o seguinte Não aumente o tom Da tua voz Melhore a qualidade Do teu argumento Na medida em que você vê Flávio Bolsonaro Colocando esse tipo Está levando um por fora A outra pessoa dizendo O senhor já frequentou Hospital psiquiátrico A outra pessoa dizendo Me olha no olho Quando eu falo com o senhor Tentando impor Algum nível de autoridade É porque você já perdeu Meu amigo É porque você já perdeu Você sabe que perdeu E você está desesperado A maior prova de desespero É esse tipo de comportamento E a senadora Damares Inclusive tentando dizer A sua vida está em risco Veja o quanto Eles sentiram Minha gente Veja o tamanho Do estrago Que o depoimento Desse senhor Causou hoje Porque eles partiram Para esse tipo De abordagem Absurdamente apelativa No período da tarde Totalmente Eu não sei se é aí Que tem a fala Nós temos essa fala Da Damares Que fala que a vida Está em risco Não quero saber Se tem A fala da Damares Nós temos não Não temos E olha só Ela tentou Ela tentou Só rapidamente A Damares tentou apelar Para uma coisa Que os outros senadores Deputados da oposição Falaram também Que é o PT Vai abandonar você Você está fazendo isso agora Mas amanhã eles vão abandonar você Eu acho que eles não estudaram bem A história do Delgatti O Delgatti já tem uma mágoa Com o PT Por o PT nunca ter reconhecido ele Pelo que ele fez Pela Lava Jato O Delgatti esperava Um reconhecimento Esperava um emprego Esperava um carinho Esperava se encontrar com o Lula Isso não aconteceu Então o Delgatti Não será abandonado Por alguém que jamais o acolheu E já falei isso O staff do presidente Lula E o PT Fizeram muito bem Porque o Delgatti Ele foi Como nós fizemos Na época do Intercept também Era uma coisa Que eu falava muito Dentro da redação A fonte As fontes da Vaza Jato É fonte Fonte não é amigo Fonte não é parça Fonte não é sócio Fonte não é brother Fonte é fonte A pessoa voluntariamente Entrou em contato com o Intercept Para passar informações A partir daquilo Nós trabalhamos em cima Das informações objetivas Que ela passou E fizemos um trabalho jornalístico Que excelente Que existem fontes no mundo Graças a elas O jornalismo funciona Elas são importantíssimas Para a democracia De todos os países Mas há uma linha Que separa Não é amigo Não é parceiro Não é para dar emprego Não é para fazer Até Na minha visão Erradamente Fizeram também Alguns veículos de esquerda Vaquinha Para o Delgatti E venda de livro Eu falei na época E fui muito criticado Por isso inclusive Você está sendo mal agradecido Eu achei um erro E isso foi explorado Pela oposição hoje Inclusive lá na CPI Eu avisei isso Quatro anos atrás Então assim Não se tem Esse tipo de proximidade Com fonte Então foi salutar Manter essa distância Com muita crítica Eu ouvi muita coisa O Glenn ouviu muita coisa Como se nós Devessemos agradecer Assim Nós agradecemos As fontes Pela coragem Pela disposição Pela coragem De passar material Por enfrentar o que enfrentaram Mas tem um limite Tem uma barreira Que você não pode transpor Fonte não é parente Não é amigo Não é colega de colégio Não é parça Não é sócio Então assim O PT não vai abandonar O Delgatti Porque o PT nunca Abraçou o Delgatti O PT não tem uma distância E que foi uma distância Muito inteligente Na minha avaliação Gente A oposição ficou tão desconcertada Mas tão desconcertada Olha a desculpa Do senador Marco Feliciano Ele disse que o hacker Pode ter falado Com um imitador E não com o próprio Bolsonaro E ainda Mostrou um vídeo Vamos dar uma olhadinha Eu tenho aqui um recado Para o senhor Vamos ver se o senhor Conhece essa voz aí Pode colocar aí Meu vídeo por favor Ô Valdir Galte Quanto tempo Cuidado de você Direitinho na cadeia Pegou as urnas eletrônicas Inviolável Precisa aí Me ajudar A invadir as senhas Do Palmeiras aí Para a gente ver Como fazer Para ter um mundião Pô Brincadeira aí Cuidado Com a relatora Tá certo Vai te prender de novo aí Mais um abraço Valeu 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 Oi O senhor volta Essa voz aí A mesma Que estava lá no telefone Que falou com o senhor Com a cara de Zambé Ficar em silêncio Que o senhor afirmou Aqui que foi Foi ele Mas veja só Essa voz aí É de um grande Humorista brasileiro Talvez um dos maiores Da nossa atualidade Que é o Rodrigo Morgada Que eu mando pra ele Um grande abraço Ou seja A voz dele É uma voz Que pode ser imitada O senhor disse Que falou com ele O senhor tem provas De que falou com ele Tem alguma testemunha Que estava lá Além da deputada Que pode atestar isso Ficar em silêncio Olha Nós temos um senador Nós temos um senador Como o Sérgio Moro Temos uma senadora Que sobe em Goiabeira E vê entidades E agora tem uma senadora aí Marco Feliciano Que fala essa bobagem Ele que esta semana Diante de um colega nosso Jornalista Fotógrafo Adriano Falou que o fotógrafo Que estava fotografando Os atos Tinha que ter dado Voz de prisão Pra aqueles caras 3 mil pessoas Nem que fosse um só Isso é papel de jornalista Sim Mas você e a tua Canon Com a lente branca Por que o senhor Não deu voz de prisão Pra 3 mil e 500 pessoas Olha Eu diria que o Marco Feliciano Além de pastor É um sujeito histriônico Totalmente É histriônico Mas é um energúmeno também Pra mim isso é a cara Do desespero Leandro Demori Não consigo pensar Em outra coisa Júlio Ele dizer que O cara falou Falou com o imitador Do Bolsonaro Quando ele dá o play No vídeo ali Eu acho que nem ele Não tá Acho que quando ele Deu o play Ele pensou Não Acho que não Aí foi Aí já tinha Não volta mais Cadê o stop? E aí me impressionou Já tinha Um humorista Um humorista Se prestar A mandar um áudio desse E uma CPI Também é outra pessoa Que não é séria Vamos combinar Mas o humorista Não tem que ser sério Agora esse cara Enfiou o pé na jaca Pra valer os dois De uma vez Olha Eu tô te falando Tem que prorrogar Esse processo Pra gente poder ter assunto Pra rir todo dia Dessa turma Mas sabe o que é complicado? Chico Isso também desgasta O nosso debate público Porque Ah claro No que a gente deveria Estar debatendo Desenvolvimento nacional E a gente Com esse povo aí? É fazer o que? É o povo eleito Mas é o povo eleito Chico Não tem muito como Fugir dessa constatação Entende? E a gente fica aqui Reverberando fala De Marco Feliciano De Damaris Alves A Nicolás Ferreira Entende? Então Vai chegar um momento Em que Esse processo Precisa se resumir Bolsonaro precisa ser indiciado E vai precisar Enfrentar a consequência Que Essa CPMI E produzir A gente não pode Iar de eternum Com esse negócio Entende? Pelo amor de Deus Não vou aguentar É bom para os eleitores Despovo De Damaris Feliciano Moro Talvez pensasse Será que eu votei errado? Pelo menos Imaginar Pelo menos Imaginar E olha só A Isabela teve um milhão Pois é Em entrevista A Jovem Pan O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro Admitiu O encontro Com o hacker Mas disse Que o depoimento Dele Tem muita Fantasia A gente está com um trecho Dessa fala Do Bolsonaro Olha só Abre aspas Tem fantasia aí Eu só encontrei Com ele Uma vez No café da manhã Na alvorada Não falei com ele No telefone Em momento algum Como ele pode ter Certeza De um grampo Nós Desconhecemos Isso aí Pois é Olha lá E é a seguinte A defesa de Bolsonaro Ele não fala o que? Ô Robson Ele não fala Que o grampo não existe Ele fala Nós desconhecemos Conhecemos isso aí E joga pro ar E a defesa de Bolsonaro Afirmou hoje Que o hacker Walter Delgatti Apresentou Abre aspas Informações E alegações Falsas Em depoimento A CPMI E que vai tomar Medidas judiciais Cabíveis Contra ele Demore Agora é o seguinte É prova Sobre prova Vezes prova Mais prova É igual a prova Não tem outra saída agora É sobre isso Que estamos falando É isso Nós temos já Um caminhão De evidências Antes do Delgatti Aparecer nessa história Elas já estavam sendo Empilhadas aí Um bom tempo Agora com a CPI A CPI Ela começou meio morna Andando de lado Parecia que não ia Pra lugar nenhum Mas aí com a aparição Dos e-mails Do CID A coisa engatou E o Delgatti Ele é na verdade Uma onda anômala O Delgatti Ele não era Um personagem esperado Nem pela oposição Nem pelo governo O Delgatti Ele aparece Assim totalmente Out of the blue Ninguém imaginava Que esse cara Ia aparecer nessa história E esse cara Aparece nessa história Esse cara É um personagem central Da república Há meia década Já o Delgatti Ele é uma figura Já falei O Delgatti Ele merece Uma biografia Sobre a vida dele Mais sólida Um documentário Uma coisa De fato Assim pra contar De fato Quem é ele Com todas as suas sacetas Com todas As suas questões As suas contradições Ele é um cara Que também É um cara Bastante contraditório É um cara Em muitos momentos Problemático Também Mas é um cara Pra além de tudo Isso todo mundo Tem que reconhecer O Delgatti Ele é um cara Corajoso Porque Olha Um cara que topa Duas vezes Na quina Na quina da história Com as histórias Que ele topou Ele chegou Nas histórias Da Vaza Jato Por acaso Ele já contou Essa história De novo Aliás Abriu a CPI Hoje contando Como chegou No celular Do Delgatti Por acaso Não sabia Onde estava se metendo Chegou nessa história O cara da Delgatti Preso por muito tempo O dia foi cheio Te acompanhei Durante a transmissão Parabéns pra você Parabéns pelo trabalho E principalmente A análise Demore Foi muito legal Acompanhar a transmissão Com você Um beijo Vai descansar um pouco Desconecta Descansa Porque amanhã Sete da matina Tem desperta É isso Um beijo Mas dá um jeito Apareça aqui A noite De vez em quando É muito bom Te ouvir E os tempos Andam divertidos Venho sim Obrigado gente Tchau 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 querido Beijo pra você Gente vou chamar agora O pastor Henrique Vieira Que é deputado federal Pelo PSOL Do Rio de Janeiro Olá deputado Boa noite Seja muito bem vindo Ao ICL 2ª edição Boa noite gente Vocês me ouvem bem? Muito bem Alto e bom som Vou chamar o Guga Noblar Pra participar dessa nossa conversa Oi Guga Boa noite Boa noite Rô Boa noite Boa noite Pastor Henrique Vieira Que hoje conseguiu O melhor momento Da CPI Quando ele inquiriu Walter Delgatti Em um minuto Ele conseguiu Mostrar O quanto o Bolsonaro Tá envolvido Em um único minuto Mandou benzaço Deputado Parabéns Né Estamos aqui falando Sobre o depoimento Revelador e bombástico De hoje De Walter Delgatti Na CPMI do golpe O senhor tava lá A gente acompanhou aqui Na transmissão Do ICL Pergunta direta Pro senhor Até que ponto Dá pra acreditar Em tudo O que o hacker diz Olha Eu acredito Que tem Muitos apontamentos Sobre a veracidade Do que ele está dizendo Óbvio Óbvio Que numa investigação Adequada Dentro de um rito Democrático Que nós defendemos Para qualquer pessoa Inclusive para os nossos adversários Você precisa ter Um conjunto probatório A prova testemunhal A prova pericial A prova documental Mas olha Temos já a prova Que a Zambelli Contratou esse hacker Temos a prova Que ele veio A Brasília Temos a prova Que ele entrou No Palácio Da Alvorada Temos o reconhecimento Do Flávio Bolsonaro Hoje Que houve um encontro Com o presidente Que ele esteve No Ministério Da Defesa Ou seja O contexto Averiguado E conhecido Até agora Na verdade Acolhe O que ele está Dizendo Então Na minha opinião Estamos caminhando Da maneira Que eu acredito Que é com cuidado Responsabilidade Consistência Para o indiciamento E a responsabilização Do Bolsonaro Prefiro que seja assim mesmo Passo a passo Não nos interessa A espetacularização Nem nos interessa Excessos jurídicos Isso não é Do nosso campo democrático Mas eu acho Que estamos Com consistência Chegando a fatos Muito importantes Fala Chico Pinheiro Eu queria saber Essa CPI toda Foi armada Por bolsonaristas Para tentar Desmoralizar O governo Atual Diante dos atos E eles estão Provando o próprio veneno Como é que o senhor Está sentindo O ânimo Dessa galera Bolsonarista Deputado Antes No começo Dessa CPI E agora Tem gente pedindo ali Pelo amor de Deus Acabe com isso Como é que está isso Antes Empolgação E adrenalina Agora Desespero E raiva Eles estão Com muita raiva Evidentemente Porque Nós não podemos Vamos lá Desmerecer Desprezar Subestimar Subestimar O potencial Destrutivo E destruidor Da extrema direita Por mais absurdo Que seja A extrema direita Tem a capacidade De transformar o absurdo Em algo Aparentemente razoável Transformar o irracional Em algo racional A extrema direita Faz isso ao longo da história Então Por mais que seja Bizarro E em muitos momentos É Isso não deve Nos fazer Tratá-los Como amadores Então Tinha uma estratégia De Responsabilizar O governo Mas passo a passo Ela está perdendo Qualquer credibilidade Por exemplo Na tese Da omissão Se você pega Minha fala De terça-feira Eles tentam Quase que de forma Psicanalítica Pegar o Flávio Dino Numa eventual omissão Mas a Força De Segurança Nacional Foi colocada À disposição Por Flávio Dino Tem uma portaria Que comprova isso Tem um ofício Que comprova Que ele Comunica Ao governador Que a Força Nacional de Segurança Estava sendo colocada À disposição E tem uma decisão Nítida Do STF De 2020 Que diz Que apenas Cabe Aos governadores Convocar A Força Nacional De Segurança Então a tese Da omissão Do governo Via Ministério Da Justiça Vai perdendo Qualquer fundamentação Nunca teve Mas vai se comprovando Que não tem E tudo indica Que houve Um descomando Proposital Fruto de interferência Política Na Polícia Militar Do Distrito Federal Então essa tese Vai caindo Por terra E agora Com o avançar Das investigações Estamos chegando Via esse hacker Ao próprio Bolsonaro Hoje Quando o Walter Ficou Em silêncio À tarde Vou ser sincero Com vocês No primeiro momento Eu não entendi Muito bem Fiquei ele conversando Com a minha equipe Mas à medida Que a raiva Dos bolsonaristas Aumentavam Eu comecei A entender um pouco Essa estratégia De autopreservação Já falei O que sei Não vou cair Nessa pilha E vou usar O meu direito Constitucional De ficar em silêncio Na verdade A própria raiva Dos bolsonaristas Em algum momento Foi me fazendo Achar Que havia ali Uma estratégia Correta Debaixo De um direito Constitucional De ficar em silêncio Então assim Chico Eu acho que Nesse momento Eles estão mais Assim no desespero E na raiva No início Era uma certa Empolgação Que beleza Deputado Acho ótimo Prazer falar Com o senhor César Calejom Aqui Algo que me chocou Demais Foi a ameaça Da senadora Da Maris Alves Quando ela diz Isso não foi Nem uma ameaça Tácita Ela fez uma ameaça Direta Dizendo que A vida Da pessoa Que ali Estava Sendo Sendo questionada Estava em risco Ela disse isso Dessa forma Como é que o senhor Avalia isso Isso não cabe Alguma medida Mais efetiva Não cabe Conselho de ética Do senado Eu sei que o senhor É deputado E ela é uma senadora Mas como é que o senhor Enxerga uma colega Parlamentar Se conduzir dessa maneira E ameaçar A integridade física De alguém Que está ali Sendo questionado Pela CPMI Olha querido Lá o conselho de ética Arquivou O partido Tudo tem essa prerrogativa E eu vou avaliar isso Com a nossa equipe Com os outros parlamentares Mas assim Nós já pedimos A primeira consequência Diante dessa fala Estranha Ameaçadora Em vários níveis Ela tem que explicar melhor O que ela quis dizer Mas antes de pensar Em alguma coisa Contra ela Nós já pensamos Em alguma coisa Em defesa Da integridade física Do Walter Delgatti Faríamos com qualquer pessoa Independente de A ou B Então Esse pedido De ele ser inserido No programa De proteção De testemunhas Até a fala Do deputado Rogério Correia Sobre a suspensão Da prisão preventiva Uma prisão domiciliar Ou seja Diante Dessa fala dela E dessa raiva Que foi demonstrada lá Muito mais do que Um sentimento Mas palavras Violentas Diante do que É a violência Política No Brasil Diante do que É a violência Política Promovida E patrocinada Por esse grupo Que é a extrema direita E diante das coisas Que ele falou Bem Essa pessoa O Walter Delgatti Precisa de proteção A sua integridade física Então diante Desse cenário Que inclui A fala Da Damares Isso nós já Formalmente solicitamos Obrigado deputado Deputado A gente separou Um trecho Da participação Do senhor Hoje Na CPMI Do golpe Vamos rever Quem pediu Para o senhor Tentar fraudar Esse sistema A Carla Zambelli Por ordem do presidente Bolsonaro Do ex-presidente Bolsonaro Quem pediu Para o senhor Assumir a autoria De um suposto grampo Contra o ministro Alexandre de Moraes Presidente Bolsonaro Quem te convidou Quem te convidou Para fazer propaganda Eleitoral Para sugerir ao povo Uma suposta fraude No sistema eleitoral Marqueteiro Duda E também o presidente Bolsonaro Ok Quem te encaminhou Ao ministério da defesa Para elaborar Questionamentos Ao TSE Sobre o sistema De votação Então presidente Bolsonaro Ok Quem te disse Que se o senhor Cometesse um ilícito Seria perdoado E receberia um indulto Então presidente Bolsonaro Quem te deu Carta branca Para agir Até mesmo Na ilegalidade Ou então Presidente Bolsonaro Muito obrigado Olha É Se não foi O presidente Bolsonaro Sabe quem foi? Se não foi Foi o Youssef Que eu faço tudo Para o Bolsonaro Não é possível O Youssef não O Cid Não O Youssef não O advogado O Dick Vigarista Ah O Assef O Assef O Assef Porque Para falar Para pedir coisas loucas Assim Além do Bolsonaro Só o advogado dele É uma loucura E deputado O que estava por trás Dessas perguntas Porque foi tão importante Ele repetir o nome Do ex-presidente Jair Bolsonaro Várias vezes Hein? Bem Por muitas razões Eu acredito Que esta CPMI De verdade Ela tem uma função Pedagógica Porque alguém poderia dizer As investigações Estão sendo feitas No âmbito Da Polícia Federal E do STF É verdade Inclusive Esse era o nosso Entendimento Para essa CPMI Nem existir Mas o que ela está Começando a fazer E isso eu acho Muito importante Ela está abrindo Um debate Público Com a sociedade Brasileira Então Mauro Cid Por exemplo Não falou só Numa sala da PF Falou publicamente Silvinei Falou publicamente Anderson Torres Falou publicamente Hoje O Walter Teve a oportunidade De falar publicamente Então eu coloquei Na minha cabeça Que além dos avanços Concretos De investigação Que nós podemos ter Via os depoimentos E os documentos Nós podemos Cumprir um papel Insisto Pedagógico De fazer o debate Público Com a sociedade Brasileira E mostrar Que a extrema direita Não é uma força Legítima Que cabe Dentro da democracia Que ela é Em si Uma violência Então como eu coloquei Isso na minha cabeça Se você pega o histórico Das minhas intervenções Eu procuro sempre Ser pedagógico Eu pego Os documentos Que estão disponíveis Sento com a minha equipe Porque não é fruto Da aleatoriedade É fruto de trabalho Coletivo E eu procuro ter O melhor encaminhamento Para explicar A sociedade O que está acontecendo Então esse Tem sido o meu método E eu achava Muito importante Pegar essas denúncias Dispersas E fazer uma Compilação E mostrar A sociedade Que tudo indica Pela narrativa Do Walter Delgatti A participação A cumplicidade A impressão digital De Bolsonaro Acho que por isso Foi importante Compilar Sistematizar Organizar Porque nós não podemos Passar pano Vocês me conhecem O meu trabalho Até a minha fé Eu não tenho interesse Em vingança Eu não tenho interesse Em ressentimento Mas apagamento Mas apagamento E não responsabilização Olha Pode ser um nocaute Na democracia brasileira Agora é a hora De provar O caráter criminoso Miliciano Miliciano Autoritário Violento E corrupto Da extrema direita É agora Porque se não for agora Bem, o que passou Foi só mais um governo O Bolsonaro É só um tio do churrasco Falando coisas Sem noção Não é isso, gente A consequência final Da extrema direita É morte É violência É intimidação É ditadura Então, por isso Que eu quis fazer Essa compilação Para ser didático Para ser pedagógico E fazer essa contribuição À sociedade brasileira E ao meu tempo histórico Olha Eu quero só citar aqui Porque eu assino embaixo Uma coluna Do Reinaldo Azevedo Semana passada na Folha Que o título era O bolsonarismo Precisa ser banido Tem que ser banido Da vida nacional O bolsonarismo Isso que o pastor Acaba de falar Deputado Só queria aproveitar aqui Para a gente mostrar Porque eu pedi tanto Eu pedi tanto A Damares fazendo ameaça Vamos ouvir Vamos ouvir o que ela falou Olha aí É dois minutos Vamos ouvir Eu também sou o tempo todo Injustiçada Se tem uma pessoa Nessa nação Que é o tempo todo Atacada Criticada Injustiçada Sou eu E não saio por aí Fazendo vingança A deputada Duda Estava falando E ela foi Ferta Na fala dela Quando ela disse Obrigado Porque você está falando Walter Mas isso não tira De você O caráter Que você cometeu Crime E ela estava Querendo ser delicada E eu disse aqui Bandido E o seu advogado Ouviu Olha o homem Que está te defendendo Olhou para mim E o vídeo está aqui E me chamou Da mesa aí Presidente Três vezes Que eu sou bandida Ele disse Bandida é a senhora Três vezes É dessa forma Que o senhor Vai tirar Seu cliente Da cadeia Vindo a uma Comissão E chamar Uma senhora Eu sou uma senhorinha Eu sou uma idosa De bandida Ele tinha dito Que ele cometeu crime Ele disse Não fui eu E aí o advogado Me chama de bandida Num colegiado Para toda a empresa Cuidado seu Walter Com quem está Te orientando O senhor Não está sendo Bem defendido Porque o seu advogado Vem aqui Querer aparecer Na imprensa Então Então Eu tenho Eu tenho Vinte e quatro Eu tenho Eu tenho Senador Eu ainda tenho Senador Eu ainda tenho Mais um minuto Senador E o advogado Ele me agrediu Ele se referiu A mim E eu vou pensar O que vou fazer contigo Então presidente Que os outros advogados Que vierem para esta casa Querer cinco minutos De fama Não façam O que este homem Fez aqui na mesa Só vou dizer o seguinte A vida dá volta E é a tua vida Que está em risco Que Deus tenha misericórdia De você Pense Em mudar a tua vida Mas você não tem Credibilidade nenhuma Aqui hoje Deus te abençoe Walter Olha Dá um perigo ela A vida dá volta E a tua vida Está em risco A meu ver É óbvio que cabe Esse tipo de coisa De interpretação Mas isso é uma fala Típica de gente Mafiosa Isso é uma fala Típica de alguém Que está tentando Intimidar Através do uso Da palavra Então Se a gente Permitir esse tipo De coisa No parlamento Brasileiro O que vem em seguida Posso comentar isso Pode Tem uma informação Bombástica aqui Tudo bem Por favor Mauro Cid Mauro Cid Não era para tanto barulho Mauro Cid Que se manteve em silêncio Desde que foi preso Decidiu confessar Mauro Cid Vai dizer As autoridades Que fez tudo Cumprindo ordens Diretas De Bolsonaro Que seria o mandante Do esquema De joias Matéria de capa Da revista Veja Que sai Agora Está aí Mauro Cid Confessa Eu estava falando O Bolsonaro Vai para o centro Do powerpoint De verdade Não daquela Palhaçada de Dallagnol Mas eu só ia comentar Deputado A fala Da Senhora Damares Agora Agora eu vou comentar Essas duas coisas Vocês lembram quando Mauro Cid Foi lá na Na comissão Ele ficou em silêncio Ele não respondeu Nenhuma pergunta Durante horas Lembram disso? Agora tem um detalhezinho Que foi A minha Eu Me apeguei a esse detalhe Na minha intervenção Tem vídeo Gravado disso Antes de começar As perguntas O presidente Oferece Ao depoente A possibilidade De falar Durante 15 minutos Muitos não falam E o Mauro Cid Ele lê um texto Olha o que eu estou dizendo O Mauro Cid Leu um texto Ou seja O texto foi Escrito anteriormente Não foi No impulso Não foi ali No calor do momento Ele se apresenta Ele conta um pouco Da sua formação Do seu currículo Do seu histórico E na apresentação dele Pessoal Ele reafirma Tecnicamente A função Que ele cumpria Ajudante De ordens E depois Ele passa Horas em silêncio E assim Na época Isso me chamou A atenção No dia da sessão Ele poderia dizer Eu sou Mauro Cid De formado tal E estou aqui A disposição Ficarei em silêncio Não Ele fez questão De no texto Supostamente O objetivo dele Na minha opinião Dar um indicativo Para mim Aquela abertura Formal Da fala dele Já era o anúncio Do que nós estamos Vendo agora Já era uma sinalização Para fora Eu era Um ajudante De ordens O texto dele Lá no depoimento Da CPMI Já dizia isso Para mim Era sinalização E a minha intervenção Foi sobre isso Eu falei Gente Não quero falar Sobre as horas Que ele está em silêncio Quero falar Sobre o texto De apresentação dele Em que ele Mais uma vez Reafirma Publicamente Que ele era Um ajudante De ordens Ora Ele está preso Ele está sendo Investigado E condenado Ele tem ciência Daquilo Que ele está sendo Indiciado Como prática Criminosa E ele chega E fala Eu era Um ajudante De ordens Para bom Entendedor Meia palavra Basta E sobre A Damares Concordo muito Com o César Ó Vamos lá Debate Debate mais Assim Incisivo Calor de ideias Levantar um pouco O tom de voz E vamos lá Isso está no jogo Da vida Do cotidiano Da democracia Eu insisto Extrema direita É ponto Fora Do circuito E do círculo Da democracia Eu quero pegar Essa frase Do César Não podemos Naturalizar O que está acontecendo Em Brasília Eu estou no meu primeiro Mandato E eu estou vendo isso O deputado vai lá Faz uma fala Autoritária Golpista Misógina E depois assim Próximo escrito Se a gente Continuar nesse caminho A gente vai meio que Sem perceber Erodindo A democracia Por dentro E naturalizando Da barbárie Aliás Em 2016 Gente A declaração De voto Do Bolsonaro No impeachment No golpe Contra Dilma Aquilo Numa civilização Com democracia Sólida Deveria ser considerado Inaceitável Você não pode Declarar um voto Elogiando Publicamente A pessoa Que torturou A outra Quando o Bolsonaro Sai dali Vai pra casa Ali já é Já é Sintoma De uma democracia Que não está sabendo Chamar de absurdo O que é absurdo Entendeu Então eu queria fazer Esses dois comentários E desculpa Se me empolguei E se me alonguei muito Eu estou cansado O dia foi intenso Mas eu estou assim Firme Nas trincheiras Em defesa Da nossa democracia Continue firme Deputado Precisamos do senhor Deixa eu ler mais um trechinho Da reportagem Ah sim A reportagem Isso Da Marcela Matos E da Larissa Borges Diz o seguinte Olha Mauro Cid Que se manteve em silêncio Desde que foi preso Decidiu confessar Acuado diante das múltiplas evidências Colhidas pela polícia O ex-ajudante de ordens Vai assumir sua participação Nos crimes No caso dos presentes Vai confirmar Que participou da venda das joias Nos Estados Unidos Providenciou a transferência Para o Brasil Do dinheiro arrecadado E o entregou A Jair Bolsonaro Em espécie Para não deixar rastros Mas o tenente coronel Não vai assumir sozinho A responsabilidade Pelo que aconteceu Ele vai dizer As autoridades Que fez tudo isso Cumprindo ordens Diretas do então Presidente da república Que seria O mandante do esquema A revelação Vai provocar Um estrondo Na investigação Já que a defesa De Bolsonaro Afirmou que ele Jamais se apropriou Ou desviou Quaisquer Bens públicos César Olha tem mais O advogado César Bittencourt Confirmou Esta entrevista Falou Isto é verdade E já anunciou Que vai levar Isso Ele Doutor César Bittencourt Ao ministro Alexandre Moraes Quer dizer Vai ter que aparecer O Feliciano Dizendo assim O senhor tem certeza Que O Mauro Cid Você tem certeza Que você falou Com o Bolsonaro Ou será um sósia dele Hein Marco Feliciano É indefensável Indefensável A coisa Fechou De tal ordem Deputado Que não tem Saída Botaram o ex-presidente Literalmente No cercadinho No Coré Como diz lá em Minas É isso Eles tentaram Proteger Tentaram blindar Mas a medida Que as investigações Vão avançando E as provas Vão aparecendo Fica Absolutamente Indefensável Então é isso Isso aí é consequência Do desenrolar Das investigações Vamos pra cima Até o final É tarefa histórica E eu acho também Deputado Não sei se o senhor Concorda Mas que O que aconteceu hoje Principalmente Com a vossa fala Daí a importância Do seu trabalho No parlamento Quando o senhor O questiona De uma maneira Tão objetiva De uma maneira Tão incisiva Isso catalisa Os processos Porque É uma coincidência Imensa Que esse tipo De notícia Sai agora Depois da fala Do Delgat Do questionamento Do deputado E de tudo Que se produziu Hoje Na CPMI Então de muitas maneiras A oportunidade Que essa pessoa Tem de falar Vai se Fechando Porque surgem Outras propostas Surgem outras pessoas Que eventualmente Estão Inclinadas A contar a verdade No sentido De dividir a culpa De não carregar Isso tudo Único e exclusivamente Pra cadeia Então De muitas maneiras A meu ver Existe também Uma dimensão política Que foi catalisada Em virtude da fala Do Delgat Hoje Talvez seja Uma mera coincidência Mas eu também Acredito que o que Aconteceu hoje No parlamento De alguma forma Mexeu com as estruturas Do processo de defesa Do Mauro Cid E catalisou Um processo Que ainda estava ali Em avaliação Por isso A extrema direita Deu um tiro A extrema direita Deu um tiro no pé A CPM Está ajudando A dar sustentação Política Para que a justiça Seja feita Eles realmente Virou palco Pra democracia Vambora É por isso Que eu comecei Nosso ICL Nosso N2 Hoje Botando a fala Do doutor César Bittencourt Aham Porque eu falei Aqui a coisa começa A coisa inverte É isso Quem falou Foi o jurista Fernando Fernandes Hoje de manhã A coisa inverte Porque o ajudante De ordens Assume o seu papel E fala O ajudante de ordens Cumpre ordens De quem? A coisa vira Toda pra cima Pois é Pastor Deputado Henrique Vieira Muito obrigada E bom trabalho Por aí Estamos de olho O Brasil está de olho Esperando por respostas Porque agora chegamos Naquela fase de provas Provas Sobre provas E mais provas Estamos aqui Na arquibancada Aqui só observando Essa história Porque precisamos De muitas respostas Obrigado deputado Para que isso nunca mais aconteça Paz e bem Valeu O negócio está feio Hoje foi um dia Bastante complicado Para o bolsonarismo É óbvio Que os apoiadores Do Jair Bolsonaro Não abandonam O bolsonarismo De bate pronto Mas É uma posição Que vai ficando Cada vez mais difícil De sustentar Então são coisas Que se somam Então você tem Joia Você tem agora O Cid Que vai falar Você tem a acusação Do Delgat Você tem documentos Que foram assinados E que comprovam Envio de remessas De dinheiro Para o exterior Silvinei mentindo Exato Silvinei mentindo Enfim Uma série de coisas Que vão colocando O Jair Bolsonaro Em uma posição Absolutamente Defensável Vamos ver o que vem Só hoje gente A gente está falando Das últimas Doze horas Você imagina O que não vem De celulares Do ASEF Que foram apreendidos Quatro celulares Quatro celulares O que não vem A alegria dela Quatro celulares O que não vem aí Dessa delação Do Ou sei lá Como é que a gente vai chamar Esse processo De confissão Do Mauro Cid E o que não vem Também dos processos Que serão investigados Com base no que apontou Hoje o Delgat Então é uma imensidão De coisas gente Que colocam O Jair Bolsonaro Em uma posição Absolutamente indefensável Gente para tudo Que eu quero chamar Um convidado especial Chico Pinheiro Posso? Só um minutinho Eu vou falar Para vocês uma coisa Para quem não sabe Dos bastidores daqui A gente É difícil a gente Trabalhar tanto Como tem trabalhado Sabe qual é o trabalho Da gente? É ver a televisão Falar para o telefone Com fonte Com pessoas Ver a televisão Ler Twitter Ler o WhatsApp Ler matéria Cara Tem que ter 368 horas Ainda tem uma coisa E tem que depois Ouvir de novo O ICL Notícias Primeira edição O Eduardo Moreira Porque o Edu sempre Traz notícias Imperdíveis E perdíveis Tem que ouvir de novo Para ver se ele já Tinha falado ali Olha Eu não tenho mais 365 horas Olha Leda Para mim é pouco Bem vindo A vida multitelas Cadê nosso convidado especial Cadê? 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 Olha aí Foi o trabalho Apareceu Tá vendo? Beleza Oi Edu Bem vindo Hoje eu vim vestido de calejou De calejou Beleza Com toda a materialidade Eu falei Não sei se você se materializa aqui Isso aí Tá bravo Deixa eu te falar Primeiro agradecer Cara Ontem eu fui lá No podcast do Flow E a quantidade de gente Do ICL Que entrou ali Nos comentários Para falar Pô não sei o que E assista o ICL Que legal Então é muito maneiro Ver que a comunidade Vai junto Para onde a gente vai Tem uma coisa para falar Você fez concorrência Com a gente ontem à noite Eduard Moreira 7 horas da noite 20 minutos 20 minutos Poxa a orelha Poxa a vida E o Flamengo Que fez concorrência comigo Aí Brincadeira Deixa isso para lá Mas deixa eu falar Aproveitar aqui para a galera E falar o seguinte A gente vai começar Uma aula daqui a pouquinho Hoje é uma aula de finanças De dois em dois meses A gente dá uma aula De educação financeira Aula, aula, aula Ou seja Com material Para a galera poder Pegar papel e caneta Hoje em dia Tem gente que não pega Faz no tablet mesmo Mas com coisa para anotar E eu acho que vai ser Talvez uma das aulas Mais úteis Que eu já dei Porque eu separei ali Cinco coisas Para as pessoas gravarem Porque às vezes Meu irmão É tanta informação Que a gente fica meio perdido Assim Então são cinco lições Cinco lições Que minha mãe me ligou Agora há pouco Lá do Rio Falou Vou estar assistindo Não sei o que Fiquei sabendo Vim aqui no Instagram Então tem um monte De gente esperando A gente vai finalizar Agora o programa Quando cortar Você pode continuar Aqui no link Que você está Vão ser dois minutinhos Que é o tempo Da galera poder Enfim Sair daqui do estúdio A gente botar o laptop Que eu vou apresentar as coisas E daqui a dois minutos A gente vai estar junto Mas eu queria fazer o convite Porque está com uma audiência Super boa Hoje aqui o programa Aliás todos os dias Tem estado com uma audiência Super boa Parabéns Para vocês Haja dia Imagina no dia Imagina no dia Aí vai ter audiência Mas enfim Então só falar para o pessoal Fica aí Nesse mesmo link Que daqui a dois minutinhos Que depois de terminar o programa Dois minutos mesmo De relógio Vai aparecer uma contagem regressiva Dois minutos a gente começa O outro Tá bom? Vamos lá Vapt Vult Dois minutinhos Nós já despedimos Beijo, beijo, beijo Até amanhã Boa noite